Se depender do apoio da família real, a Inglaterra estará bem na fita na Copa da Rússia. Na manhã desta quinta-feira, a seleção inglesa recebeu a visita ilustre do príncipe William na concentração em motes por parque, nos arredores de Londres. O duque de Cambridge conversou com os jogadores no gramado antes do último amistoso do time da Terra da Rainha, nesta quinta, às 16h, contra a Costa Rica. O príncipe William conversa com os jogadores em visita à seleção Inglaterra. Foto, reprodução, o Twitter oficial da seleção da Inglaterra registrou a visita e fez até uma brincadeira com o encontro entre William e Harry, não seu irmão, o recém-casado duque de Sussex, mas Harry Kane, o atacante do Tottenham. A Inglaterra estreia na Copa do Mundo no dia 18, segunda-feira, contra a Tunísia, em Valgogrado, às 15h de Brasília, Harry Kane se recupera de lesão no tornozelo e é dúvida para a primeira partida.